O que? Eu sou Vlad Oliver. Neste vídeo você vai ver um pouco mais do Fundamentals com um monte de software juntos. Confere aí com um sininho que a gente traça mais essa. Bem, este é o nosso segundo vídeo sobre VU e eu ainda vou abordar conceitos muito fundamentais do software, ok? Por isso que nem me preocupei ainda em apresentar esses conceitos numa versão mais nova. Como eu falei no vídeo passado, ele é um terraformador. E o que é um terraformador? Vejam, com a barra de rolagem do meu mouse eu dou um zoom em todas as vistas. Posso afastar meu objeto aqui e basicamente o que eu tenho é nada mais do que uma ilhazinha no nada aqui, ok? Muito bem, já mostrei para vocês que posso movimentar a minha câmera e aqui está ela. Quais são os objetos primitivos desse software? Vejam, um deles é uma vegetação. Eu posso clicar aqui e simplesmente colocar este meu, essa minha arvorezinha aqui inicial na minha cena, ok? Vejam o seguinte, eu já fiz uma bobagem, mas é uma bobagem que eu fiz para poder exibir o material mais primariamente para vocês. Ou seja, o objeto aqui, o objeto terraformador, ele tem uma determinada proporção e eu estou aumentando bastante a minha árvore aqui para fazer um cenário inicial para vocês. Ou seja, não é correto eu trabalhar com uma árvore gigantesca para uma terra pequena, ok? Mas, neste caso, eu estou querendo mostrar apenas os geradores do meu software. Muito bem, outra coisa, peguei uma pedra qualquer aqui e aqui está ela. Também fiz a mesma coisa, ou seja, vou deletar essa... Vejam, vou pegar essa pedrinha aqui e posicioná-la em algum lugar aqui da minha cena. Apenas para que vocês vejam quais são os elementos básicos, ok? Vejam, eu posso aplicar uma nuvem aqui e vou ter uma determinada niblina próxima da minha cena. E posso aplicar um planeta também, ok? Esse meu planeta. Eu posso ampliá-lo, posso girá-lo aqui com os meus ícones de posicionamento aqui, ok? E pronto. Só isso aqui. Vejam que eu não trouxe uma condição, não mexi nem com a água, como eu fiz no primeiro vídeo e nem trouxe uma condição de enviar-me. Eu simplesmente posicionei objetos de uma cena, de forma muito primitiva, ok? Vejam, com o botão direito do mouse eu posso acessar o meu Render Options, posso dar um Render to Screen. Eu estou com formatos muito pequenos aqui, vamos pegar o formato HD, dar um OK. E só isso aqui vai ser determinante para o render da minha cena, ok? Minutos depois... Como vocês podem notar, eu estraguei a cena toda colocando os objetos com qualquer proporção e sem nenhum tipo de composição, apenas para que a gente possa ver que o software é muito poderoso na construção de panoramas para uma determinada cena, ok? A maneira de pensar é semelhante à do 3ds Max e outros construtores tridimensionais. Em compensação, ele está formatado para esse tipo de terraformação. Bem, aqui está o Render dessa composição e como vocês podem ver, é uma composição muito primitiva, ok? Mas, que ajuda a gente a pensar em quais são os esquemas de construção do VU. Nos próximos vídeos, nós vamos começar a falar de bibliotecas e dos transformadores de cada um desses elementos. Portanto, bem-vindo ao VU e nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento. Seu uso pode provocar uma ilha com coqueiro dentro. Experimenta a naufragar nessa praia. Cuidado com o pedregulho. Oi, oi, dá um like aí. Oi, oi, dá um like aí. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho